Como superar os desafios da vida de oração? Você é servo da renovação carismática atômica que busca sempre ter uma vida de oração em dias? Como superar os desafios? Que você sabe e eu também sei que tem muitos. Como superar esses desafios? Nesse vídeo eu quero te dar aqui algumas dicas e eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui vai abrir muito a tua mente e vai te ajudar aí na tua missão. Fica no vídeo. E aí, missionário, paz e bem ao seu coração. Aqui quem vos fala é claro, Jadson Cantuário. E nós que somos servos desse movimento maravilhoso renovação carismática atômica precisamos enfrentar cada dia mais os desafios da vida de oração. Por quê? Porque nós somos chamados a difundir cada vez mais a cultura de Pentecostes. E a gente só vai difundir a cultura de Pentecostes se nós estivermos com as nossas orações em dias. Com a nossa vida de oração em dias. Porque se a gente pegar aqui os apóstolos no dia de Pentecostes eles estavam em oração. Eles estavam juntos em oração. Então, eu e você, nós precisamos também estar firmes na vida de oração. Firmes, amém? No que nós somos chamados em difundir essa cultura de Pentecostes. Mas, o que fazer para superar esses desafios? Eu não vou dar aqui uma dica pronta uma fórmula de bolo eu não vou dar aqui talvez as dicas que você já ouviu em outros canais o que eu quero trazer aqui talvez são alguns insights que vai fazer eu e você sair de onde nós estamos para tomar uma decisão e enfrentar os desafios na vida de oração. Mas antes de falar dessas dicas eu gostaria de te pedir e te convidar a se inscrever nesse canal ativar a notificação e compartilhar esse vídeo se você entender que ele é relevante para alguém. A primeira dica para superar então esses desafios da vida de oração é lembrar da decisão que você tomou no passado. Eu e você tomamos uma decisão de se encontrar com Cristo de seguir a Cristo de difundir Pentecostes por onde nós passarmos. Só que muitas vezes essa decisão que nós tomamos a gente esquece dela. Então, para a gente superar esses desafios é a gente lembrar daquilo que nós tomamos da decisão que nós tomamos lá no passado. Lá no passado nós participamos de um acampamento nós participamos de um grupo de oração nós participamos de um seminário de vida uma experiência de oração e aquela experiência fez a gente dizer o seguinte eu vou largar tudo para viver o novo. E muitas vezes eu e você estamos até vivendo o novo mas nós não estamos intensificando cada vez mais esse novo nós não estamos mantendo uma rotina firme de oração e por isso lembrar do que nós tomamos da decisão que nós tomamos até mesmo ver vídeos antigos do nosso acampamento ouvir as músicas do nosso acampamento ou ouvir as músicas do grupo de oração na qual nós participava naquele tempo as fotos antigas isso tudo faz a gente lembrar da decisão que nós tomamos e quando a gente lembra da decisão que a gente toma a gente dá um lugar diferente a gente fala assim não, lá no passado eu rezava isso eu vivia isso eu tinha mais intensidade e por que eu não tenho isso agora? Então eu vou começar a viver isso então essa é a primeira dica é lembrar da decisão que nós tomamos lá no passado a segunda dica é buscar confissão o sacramento da confissão o mais rápido possível ao cair em pecado muitas vezes o desafio da vida de oração geralmente é o pecado ou seja aquilo que nos impede de encontrar com o amor de Deus então se a gente cai em pecado a dica preciosa é cair em pecado busca a confissão o mais rápido possível na sua paróquia ou onde você está busca a confissão o mais rápido possível porque o pecado se a gente não busca a confissão o pecado ele faz a gente ir se afastando e esfriando e deixando passando e aí a gente vai se afastando cada vez mais eu estou falando aqui com um servo que eu tenho certeza que tem uma vida uma vida ativa no grupo de oração mas que muitas vezes deixa passar alguns detalhes e alguns desafios da vida de oração então por isso que ao cair em pecado não se culpe mas busque imediatamente a confissão essa é a segunda dica a terceira e última dica é colocar as promessas de Deus para a sua vida e para a minha vida em evidência ou seja você aqui na minha frente tem vários potistas onde eu posso lembrar de algumas coisas então você coloque aí onde você trabalha coloque aí onde você está no seu quarto na sua geladeira quais as promessas de Deus para a sua vida tenho certeza que um dia você rezou alguém rezou por você e eu tenho certeza que Deus colocou várias promessas que ele vai restaurar a sua casa que ele vai montar o grupo de oração pela tua presença que ele vai te fazer um servo mais fiel que ele vai te fazer um grande pregador um grande evangelizador não sei Deus pode ter colocado várias promessas na sua vida e você evidenciar isso todos os dias faz você lembrar né e encarar aquele desafio né aquele desafio pequeno como algo realmente pequeno e aí viver uma vida de oração mais ativa porque se eu sei aonde eu vou chegar se eu sei aonde Deus prometeu que eu vou chegar então eu preciso então viver né diariamente aquela rotina porque eu sei que eu vou chegar ali eu sei que é ali que eu vou chegar então se eu colocar ali né evidenciar aonde eu possa ver todos os dias as promessas que Deus fez pra minha vida não meu grupo de oração não pra minha família mas que Deus fez pra minha vida ali eu vou ter gás pra enfrentar as coisas pequenas né esse ponto ele é interessante porque é até uma explicação básica do porquê Deus perdoa a gente infinitamente né porque que Deus é misericordioso infinitamente porque ele não vê o Jadson como alguém do presente ele não vê o Jadson como alguém do passado e ele não vê o Jadson como alguém do futuro ele vê o Jadson como um todo então se o próprio Deus ele olha pra mim como um todo ele sabe aonde eu nasci e aonde eu vou chegar então o que eu estou fazendo agora pra ele não é tão importante e é tão pequeno do tamanho que eu sou então por isso que Deus nos perdoa infinitamente porque ele sabe ele me criou ele sabe onde eu vou chegar então aquilo que eu fiz hoje errado não vai impactar tanto aonde eu vou chegar certo então claro que vai deixar marcas né mas isso não vai impactar aonde eu vou chegar eu posso todos os dias me arrepender e chegar aonde Deus prometeu então se eu coloco essas promessas evidencia essas promessas eu sempre vou olhar pras coisas pequenas e vou falar assim não isso aqui é muito pequeno porque Deus tem pra mim isso aqui é muito pequeno porque Deus preparou pra minha vida então se eu sigo isso eu com certeza eu vou ter mais força pra enfrentar e superar os desafios na vida na vida de oração então qual é o primeiro ponto lembrar da decisão que você tomou segundo ponto buscar a confissão e o terceiro ponto é colocar em evidência as promessas que Deus colocou na sua vida se esse vídeo te ajudou de alguma forma se ele te trouxe um impulso a mais não esquece de inscrever no canal ativar as notificações compartilhar esse vídeo se você entender que ele é relevante pra alguém nos abençoe e até o próximo vídeo eu vou me entregar na missão um, dois, três Jesus te ama amém Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanharam aqui Deus te abençoe e Jadson vida longa a este canal maravilhoso da graça de Deus amém amém amém